Tu quer ter uma mira cravadinha que nem os prós do Fortnite? Eu não sei se você sabe disso, mas a realidade é que muitos dos prós de Fortnite não treinam mira só jogando Fortnite. Pois é, isso porque no PC existem diversos programas que você pode usar pra treinar mira. E um desses programas é muito conhecido e é de graça. Sim, de graça. Tu não tem que pagar um puto. É só você ter uma conta no Steam. O jogo se chama Amelab. E hoje eu vou te ensinar a usar ele. Agora, eu já tinha feito um vídeo sobre o Amelab, tá? Eu vou deixar o link desse vídeo aqui em cima no canto superior direito se você quiser ver. Porque tem muita coisa que eu falei naquele vídeo que eu não vou repetir nesse daqui. Então aqui, guys. Eu tô na tela inicial e você quer chegar aqui em cima, ó. Em treinamento. E aqui você já pode ver diversos cenários de treino. Então aqui a gente tá na tela do destaque, né? Teve um update recente no jogo que eles permitem agora que você crie seus próprios mapas. Então deixa eu ver se existe algum mapa criado pra Fortnite. Vou botar aqui em Search e eu vou ditar FN. Quando tem aqui essas listrinhas, significa que é uma playlist. Ou seja, são diversos mapas, tá vendo? Daí a gente tem esse daqui que é o mapa criado, né? Então eu tô curioso pra saber como é que é esse mapa daqui, mano. Bounce 360 Track. Clique para iniciar. Ué, em primeira pessoa esse mapa, mano? Pera, ô, o que que tá acontecendo, véi? Calma aí, pera aí. Deixa eu entender se não tá em terceira pessoa. Tá em terceira pessoa, irmão. Será que o jogo não detecta que tá em... Qual o botão de trocar pra... Aqui, trocar de primeira pessoa pra terceira pessoa. É V. Vamos ver se funciona o V. Ih, mano, não funciona não, véi. Então isso daí é um grande problema, cara, pros jogadores de Fortnite. Porque a mira em primeira pessoa, ela não vai traduzir muito bem pra mira em terceira pessoa. Então é, parece que todos esses mapas criados aqui são em primeira pessoa. E honestamente, jogar jogos de primeira pessoa com o FOV do Fortnite é horrível, mano. Porque o que que acontece? A maioria dos jogos de primeira pessoa, eles têm um negócio chamado FOV Slider, né? Que você pode aumentar o campo de visão. Eu vou mostrar aqui o que que é isso, ó. Então aqui, ó, você pode vir aqui em controles e aí vai ter campo de visão. E aí você pode aumentar o campo de visão. Vou colocar, tipo, sei lá, 103. Olha só como é que fica. Então você tem muito mais visão do que que tá acontecendo ao seu redor. E é muito mais fácil de achar o seu alvo, né? De encontrar onde é que ele tá e pra onde ele foi também. Mas é que tá, o Fortnite não tem isso. Então a gente fica forçado a jogar com o campo de visão de 80. Mas o campo de visão de 80 em terceira pessoa, ele até que serve. Porque a sua câmera tá fora do personagem. Mas o campo de visão em 80, quando você tá em primeira pessoa, mano, é horrível. É muito, muito ruim. Então é, eu acho que até eles consertarem essa parada da primeira pessoa e terceira pessoa em mapas criados, não tem muito como jogar mapa criado. Eu acho que só jogando os mapas do próprio EmLab. Inclusive eu vou colocar aqui um mapa do EmLab pra você ver como é que é diferente. Ó, esse Sphere Track 90 Exatidão. Esse mapa aqui é muito top. Ok, vamos tentar entrar agora em terceira pessoa pra vocês verem como é que é. Você pode ver aqui que é muito mais realista, né? É muito mais realista com o cenário do Fortnite. E você também tem muito mais campo de visão porque a sua câmera tá fora do seu personagem. Então não é tão agoniante assim quanto tem em primeira pessoa. Vou te mostrar em primeira pessoa como é que fica. Primeira pessoa fica assim. E em terceira pessoa fica assim. Você vê que a câmera afasta e fica mais fácil de rastrear o alvo, tá ligado? Mas enfim, o que eu gosto de fazer no EmLab é primeiro entrar no mapa de Tracking. Eu sinto que os mapas de Tracking são os melhores mapas pra você treinar mira. Porque o que acontece é que tem dois tipos de mira, né? O Tracking e o Flicking. O Tracking é você rastrear o alvo. O Flicking é você meio que jogar a mira no alvo. Só que se você treina Tracking, o seu Flicking melhora. E se você treina Flicking, o seu Tracking melhora, né? Porque um é jogar o alvo no centro da tela e o outro é manter o alvo no centro da tela, né? Então são meio que duas metades da mesma laranja, tá ligado? Então eu gosto muito de começar com Tracking, eu sinto que isso dá um grau na minha mira em todos os quesitos. E aí na hora de mirar de SMG, na hora de mirar com Pump, eu consigo dar bastante tiro. Esse Sphere Tracking 90 aqui é um que eu recomendo, mano. Ele é muito bom pra você treinar a sua precisão, principalmente em Tracking. Agora deixa eu te mostrar o mapa de Flick. Ó, então aqui a gente tem, né? Em destaque, jogados recentemente, favoritos, tarefas, sei lá o que é específico de um jogo. Aqui não tem Fortnite, não sei porquê. É mó troll isso aqui, tem que ter o Fortnite aqui também. Mas enfim, aqui tem Flicking, Tracking e aí tem Velocidade e Precisão. E esses aqui, Velocidade e Precisão, cara, são os mesmos mapas de Flicking e Tracking, só que com características diferentes. Então, o Velocidade, ele tem um alvo maior e ele é mais rápido. E o Precisão tem um alvo menor e é mais lento. Mas então aqui, ó, você pode ver, tem o Speed, Propagação e Velocidade. E aqui em Flicking, tem Propagação e Supremo. E aqui em Precision, tem Propagação e Exatidão. Se ligou? É o mesmo mapa, só que com características diferentes. E a gente tem Cognição, que tem alvos de cores diferentes. Você só tem que acertar uma das cores, se ligou? Esse Cognição aqui, ele não é muito útil pro Fortnite, porque, tipo, no Fortnite não tem fogo amigo, tá ligado? Você não pode atirar no seu colega de equipe e dar dano nele. Então, esse modo daqui é muito mais útil pra jogos que tem Friendly Fire, né? Que você pode sem querer atirar no seu colega de equipe e isso vai ferrar o seu time. Então, é pra isso que serve o Cognição. E aí tem o Percepção, que é áudio, né? Mas o áudio desse jogo não tem absolutamente nada a ver com o áudio do Fortnite. Então, não recomendo de forma alguma você treinar essa Percepção aqui. Então, assim, o seu foco tem que ser Flicking, Tracking, Speed e Precision. Esses dois aqui você esquece. Deixa eu botar um Propagação aqui pra vocês verem como é que é. Vou botar o Supremo. Aqui, ó, tem um alvo no centro e aí tem um na borda. Alvo no centro e na borda. E você vê que eles vão mudando de tamanho? Pois é. Isso aqui é difícil, porque você tá na velocidade alta quando você tem um alvo grande, mas aí tem um alvo pequeno e você não pode fazer na mesma velocidade, senão você erra, tá ligado? Então, esse mapa daqui é muito bom pra treinar a sua consistência de mira. Você treinando isso daqui, tipo, 30 minutos todos os dias, mano, o seu Flicking de Shotgun vai ficar muito, muito melhor. 92% de precisão, ok. Acima da média, 27% acima da minha média. Deixa eu colocar um mais rápido aqui. Um que você tem que ser bem rápido é o Microtiro, mano, mas eu vou colocar o Microtiro de Velocidade, mano, pra você ver como é que é. Então, o Microtiro de Velocidade não vai ter alvos muito, muito pequenos e aí você consegue ficar mais rápido, porque você não vai ter que ser tão preciso, tá ligado, pessoal? Mas... Naquela... Naquela região ali, tá ligado? Nossa, errei. É, 61 mil. Se eu não tivesse trollado tantos... Então, como você pode ver, eu prefiro prezar pela precisão. Isso porque no Fortnite você não tem bala infinita, você não pode sair spamando que nem nesse jogo, você ligou? Então, se você consegue trabalhar a sua precisão acima de tudo, o que acontece é que no Fortnite você vai ser muito mais eficiente, né? Você vai dar um dano, ao invés de dar 20 de dano, vai dar 90 de dano. E aí você vai chorar menos porque a sua arma deu pouco dano, tá ligado? Enfim, mas você vê que esse daqui eu tenho que mexer muito pouquinho a minha mira. Deixa eu colocar um que eu tenho que mexer mais a mira. Ó, essa série dinâmica aqui, mano. Ó. Como é que é esse daqui? Meu Deus, é muito rápido. O alvo some. Uh, nada mal, nada mal. Primeira vez que eu faço esse mapa, pô, nada mal. Então, guys, assim, eu não sou nenhum pró nesse jogo, né? A minha qualificação é muito baixa e a minha frequência de treino nesse jogo não é muito alta. Deixa eu mostrar aqui meus... Aqui, minha frequência de treino, dá pra ver que faz tempo que eu não jogo, tá ligado? Então, se você conseguir treinar esse jogo daqui mais vezes, durante mais tempo na sua rotina de treino, a sua mira vai ser muito, muito bala. Agora, o problema desse jogo é que ele é muito exclusivo, né? Só vai servir se você joga no PC e se você joga no teclado e mouse. Até dá pra jogar no controle esse jogo. Mas não tem aim assist, então não é a mesma coisa do Fortnite, sabe? Enfim, guys, esse daqui é o Aim Lab. Eu super recomendo que vocês treinem ele. Vai melhorar muito a sua mira no Fortnite, muito, muito mesmo. Só garanto que você, logo depois de treinar a Aim Lab, vai direto pro Fortnite pra jogar arena pra você aplicar as coisas que você treinou no Aim Lab. Beleza? Se você quiser marcar aulas particulares de Fortnite comigo, só chega lá em oluy.com.br, que aí eu posso te ajudar a melhorar no jogo pessoalmente, lá, eu e você, dentro do jogo. E se você quiser me apoiar, continuar trazendo esse vídeo pra vocês, não se esquece de usar o meu código na loja, o código OLUY, antes de comprar uma skin, uma dancinha, ou até um jogo novo na loja da Epic Games. Antes de sair, galera, passa aqui embaixo e deixe seu like, se inscreve no canal e clica no sininho pra você não perder as notificações dos próximos vídeos que eu tenho pra postar. E por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.